Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo resolveremos aqui mais uma questão da Banca FGV, uma questão de 2024. Para você que ainda não sabe, nós temos aqui no canal diversas questões dessa banca, da Banca FGV, comentadas de vídeo para você. E montamos uma playlist com todas essas questões. Para acessar essa playlist, basta clicar no card que está aparecendo no canto superior do seu vídeo. Você será direcionado a ela, podendo assim maratonar todos os nossos vídeos de questões comentadas dessa banca, beleza? E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, não perca tempo. Se inscreva agora mesmo e assim você ficará por dentro de todos os nossos novos conteúdos. Tendo dito isso, vamos para o enunciado que diz o seguinte, uma moeda é tal que a probabilidade de sair cara é 1 quarto. Essa moeda é lançada 4 vezes consecutivas. A probabilidade de que saiam mais caras do que coroas é igual a... Bom, nós teremos basicamente 5 cenários aqui, 5 cenários em que vai sair, sairão né, melhor dizendo, mais caras do que coroas. Concorda? Quais são esses cenários? O primeiro cenário em que vai sair mais caras do que coroas é o cenário em que as 4, 4 aqui ó, os 4 lançamentos consecutivos serão caras. O segundo cenário é o cenário em que o primeiro é coroa, o segundo é cara, o terceiro e o quarto também são caras. O terceiro cenário em que na primeira tentativa, no primeiro lançamento, saiu cara, no segundo coroa, no terceiro cara, no quarto cara. O quarto cenário em que o primeiro e o segundo saiu cara e depois saiu uma coroa e por fim uma cara. E o último cenário em que saiu no primeiro lançamento cara, no segundo cara, no terceiro cara e no último lançamento coroa. Pronto. Esses são os cenários em que ao lançar 4 vezes consecutivas, a moeda sairão mais caras do que coroa. Beleza? Agora ele quer a probabilidade de isso ocorrer. Observe o seguinte que ele já diz aqui ó, que para sair cara a probabilidade é um quarto. Então nesse cenário aqui ó, que é o primeiro, eu vou pegar um quarto, multiplicar por um quarto, multiplicar por um quarto e multiplicar por um quarto para finalizar. Toda vez que sair uma cara eu multiplico aqui por um quarto. Efetando essa multiplicação, você multiplica uma vezes um, depois por um, depois por um novamente, fica um. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 dá 256. Beleza? Agora observe o seguinte, se para sair cara é um quarto, para sair coroa é o complementar. Pega aqui o um inteiro e subtrai aqui um quarto. Você vai encontrar três quartos. Essa é a probabilidade de sair coroa. Então quando tiver coroa aqui ó, eu coloco três quartos. Quando tiver coroa, eu coloco três quartos. Então vou colocar aqui. Como aqui o primeiro foi coroa, três quartos vezes um quarto, vezes um quarto, vezes um quarto, vezes um quarto. Ok? É feito nas multiplicações dos numeradores, fica três, vezes um, vezes um, vezes um, fica portanto três no final. E aqui os denominadores quatro, vezes quatro, vezes quatro, vezes quatro, que é 256 também. Beleza? Agora observe que o terceiro cenário, o quarto cenário e o quinto cenário são semelhantes a esse segundo cenário aqui. Concorda? Porque teremos três caras e uma coroa. Portanto, a probabilidade desses cenários ocorrer é justamente 3 sobre 256 igual ao segundo. Se você efetuar as multiplicações e as substituições devidas, você vai encontrar no fim 3 sobre 256. 256, ok? 3 sobre 256. Agora, observe o seguinte, ele quer a probabilidade de todos esses cenários ocorrerem. Como é que eu encontro isso? Somando, efetuando as adições aí. Vamos lá? Pega o primeiro cenário e coloca aqui. 1 sobre 256, mais 3 sobre 256, mais 3 sobre 256, mais 3 sobre 256, e por fim, o último cenário, o quinto, 3 sobre 256. Coloquei aqui, ó, cada cenário, e vou realizar as adições. Denominadores iguais, só faço repetir o denominador, fica 256, concorda? E os numeradores, ó, basta somar 1, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, você vai encontrar aqui 13 como resultado. Portanto, a probabilidade de sair nos 4 lançamentos consecutivos mais caras do que coroa é 13 sobre 256. Letra E aqui, ó, é a nossa alternativa correta. Gostou do vídeo? Conseguiu compreender como se resolve essa questão? Então deixa um like aqui embaixo, deixa um comentário. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E lembre-se sempre, eu estou aqui para te ajudar. E lembre-se sempre, eu estou aqui. E lembre-se sempre, eu estou aqui para te ajudar. E lembre-se sempre, eu estou aqui para te ajudar.